Brinca reagindo aos debates políticos no Brasil. E no finalzinho, e no finalzinho, e no finalzinho, eu vou dar minha opinião sobre tudo isso. Aí vai o áudio dos bastidores da treta entre o padre e o Lula. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao leitado. Respeito também aos demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalme, que se acalme. Eu, mais uma vez, eu vou lembrar que os senhores todos assinaram documentos para estarem aqui diante do público brasileiro apenas para debater. E não para estupro de agressão e de ofensa pessoal. Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. Vamos respirar. Cadê aquele padre filho de uma égua? Já foi-se embora. Meus queridos, é o máximo. Gostei muito, gostei muito ver que o povo brasileiro, sabe, faça muito zoeiras, né, com essas coisas. Porque eu estou percebendo que os candidatos, às vezes, não sei se eles são mal preparados, não sei, ou quer enganar nós, eu não sei. Mas eles chutam os números que são absurdos. Por exemplo, uma candidata, esqueci o nome dela, estava Simone e Soraya, acho que Simone, chutou o número que no Brasil atualmente tem 130 milhões de órfãos. Gente, a população do Brasil, 220 milhões de pessoas, significa que metade da população órfão, ou significa que metade da população do Brasil são crianças abandonadas, não entendo. Mas eu ia fazer pesquisa e eu olhei dados de 2002. 2002, no Brasil, eram 34 mil crianças morando nos abrigos. Gente, mas a diferença, né, muito grande. Outra coisa também que a Soraya chutou, a Soraya, nossa, zoeira, agora não para, infelizmente, eu não sei, né. Eu chutou que picanha no Brasil custa 2 milhões, eu também já começo, né, enlouquecer, depois até 1 hora e 30 de manhã, eu assisti esse trem lá, que a picanha custa 2 mil reais por quilo. Gente, né, 2 mil por quilo, né, picanha. Na quinta-feira eu comprei a picanha, paguei 35,90 por quilo. Por que tão, dizemos barato, né, porque a quinta-feira carne sempre mais barato. Vem para confirmar na Bela Via Supermercado, eu sempre vou lá, né, porque é mais perto de casa, e na Águas Claras, Distrito Federal. Então, meus queridos, sabe, esses números, né, que outra vez Dilma, o Jatempal, né, chutou, tipo 30% de zero, aumento, 30% de zero, zero, né, só para, então não teve aumento nenhum, de nada. E sabe, esses números que candidatam às vezes chutam, se você para trás, né, fica o cálculo, né, ou, por exemplo, tantas mulheres, tá, sofrem de mal-stratos. Depois, quando você faça cálculos, né, então todas sofreram já mal-stratos, e todas as mulheres já morreram, né, não sobrou nenhuma no Brasil, já não tem mais mulheres. Mesma coisa com contagem das árvores queimadas, né, que ela chutou também o número, faça cálculo, por favor. Se 3 mil árvores cada 3 minutos queimam, então já não sobrou nenhuma árvore, só que não agora, né, já tem pau, já tudo, já era, né, etc. E aí o problema, né, que se levar muito a sério o que eles estavam falando, gente, caramba, né, que é... Nem sei o que pensar, nem sei o que pensar. Ou eles pensam que somos trouxas, né, que não sabem, não sabemos fazer os cálculos, não sei. Então, bora, bora, bora falar um pouquinho outro assunto, eu vou aproveitar. Meus queridos, né, segurando meus passaportes. Olha, meus queridos, no Brasil tem uma coisa maravilhosa, vocês têm direito de votar e também têm direito não votar, né, mas paga multa, 3 reais. Então, quem não quer votar, paga 3 reais, pronto. E eu vou dizer como uma russa, né, a história da Rússia é a seguinte, que desde época, dizemos que dos czares, os russos nunca tiveram escolha, a nossa democracia não é igual da democracia do Brasil, viu? Mas o que nós temos em comum com os brasileiros, nós temos também muitas zoeiras, né, e mesmo agora, mesmo antes, mesmo muito antes, sempre tem muitas zoeiras, né, memes que nós não paramos, que sempre você pode encontrar pela internet. Porque eu falo pouco, né, pouco, pouco, o nada, né, da política. Meus queridos, porque eu não sou especialista, especialista de geopolítica, e eu não quero acrescentar mais das informações falsas. O lançar minha opinião, né, falando que só minha opinião é verdadeiro e absolutamente certo. Eu não quero fazer isso, eu não quero acrescentar nesse mundo nenhuma gota de mentira. O passar minha opinião para o fato. Isso eu não vou fazer, meus queridos. Para isso eu até parei, por enquanto, falar sobre a história da Rússia, da Sibéria, mas já já vou voltar. Porque tem muita gente que pensa que se eu falo as datas, né, sobre a história da Rússia, como foi construída, quando nós conquistamos as coisas da Sibéria, 300 anos atrás. Mas tem muitas pessoas, infelizmente, que pensam que é a minha própria fantasia, né, agora o pessoal está negando na negação, né, negando tudo. Está complicado nesse tempo. Então, meus queridos, ainda uma vez, quero parabenizar vocês, que você é povo muito alegre, de zoeira, né, de todos que tentam, né, enganar-nos. E você tem povo que é capaz, né, analisar e ver a verdade, né, no raiz. Tudo de bom para vocês. Beijos e... Beijão!